E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então agora acompanhar o Evangelho de hoje desta sexta-feira. Estamos vivendo a décima quarta semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem, numa cidade, fugi para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos meditar e refletir este santo evangelho. Jesus que fala aos seus discípulos. Jesus que está sempre ensinando, que está sempre instruindo e sempre falou a verdade. Nunca ele aliviou a situação. Jesus sempre disse, olha, vocês devem abraçar a cruz e me seguir. Todo aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Jesus não falou, olha, se você me seguir, você terá muito dinheiro, você será rico, você não terá nenhum problema. Jesus não prometeu nada disso. Então, tudo o que ele prometeu, ele realizou e realizará. Ele disse, né, que nós tínhamos que tomar a nossa cruz, que a porta era estreita, que nós temos que nos esforçar, porque conhece a nossa fragilidade humana, sabe do nosso pecado original, dessa nossa concupiscência ao mal, esta tendência para olharmos para nós mesmos, para alimentarmos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa vontade não é de Deus, a nossa comodidade, a nossa preguiça, prazeres mundanos, tantas coisas que se a gente não lutar contra tudo isso, se a gente não se esforçar, como diz Jesus, que nós temos que nos esforçar para passar pela porta estreita, nós temos que fazer isso, isso cabe a nós, Jesus nos alertou, nos falou, só que, será que nós estamos acolhendo isso e querendo viver? Estamos lutando a cada dia, tomando a nossa cruz, vivendo a vontade de Deus no nosso dia a dia e não a nossa vontade? Ele alertou aqui nesse evangelho de hoje, estou enviando vocês, falando aos discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, ou seja, o cristão foi perseguido ali nos primeiros séculos, depois da morte de Jesus e até hoje o cristão é perseguido, por quê? Porque os valores do mundo são contrários aos valores da igreja, aos valores de nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que vivem os valores do evangelho, os valores da fé, o mundo acaba incomodando o mundo, é como uma grande luz que entra num quarto escuro, aquela luz incomoda a primeiro momento, porque está tudo escuro ali e uma luz muito forte entra, então, esta luz incomoda, por isso que nós, como cristãos, não temos uma vida tranquila, fácil, mas Jesus também nos prometeu o seguinte, eu estarei convosco até o fim dos tempos, Jesus, ele não nos abandona, ele nos ama, ele nos conduz e enviou o seu Espírito Santo, Jesus falou, olha, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados de como falar ou o que dizer, do que dizer, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer, porque com efeito não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós, é o Espírito Santo que habita em nós, ele enviou o Espírito Santo, então basta que a gente se deixe conduzir por esse Espírito Santo e lutar sempre nessa luta, a nossa vontade a gente vai afastando e vai escutando a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração o que devemos dizer, o que devemos fazer, de que maneira devemos nos portar, seja no trabalho, seja na família, seja num churrasco, numa festa, nas férias, não importa, Deus está sempre conosco, Ele está no meio de nós, então que a gente se deixe conduzir sempre, que a gente seja dócil à ação do Espírito Santo, que vai convertendo o nosso coração, vai tornando o nosso coração semelhante ao de Cristo, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e nós rezamos o que? Que o nosso coração seja semelhante ao de Cristo, mas para que isso aconteça, é somente pela ação do Espírito Santo, então se deixe tocar e conduzir pelo Espírito Santo de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E você gostou aqui deste vídeo? Se este vídeo te agradou, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração, e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Tchau! 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 Tchau!